Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Adrão Chique e nesse vídeo estou trazendo um brinco que eu fiz com fio Cleia e agulha 1 e 25, que é a agulha dela mesmo. É um brinco assim para chamar a atenção no carnaval, corre que dá tempo gente, dá tempo. Esse eu comecei da seguinte forma, eu comecei colocando o fio aqui e vou fazer o laço mágico assim. E aí depois eu dou uma arrematadinha, dou um pinguinho de cola e não, gente, não vai soltar o fio, né? Não vai. Então vamos lá, começamos com três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos. Puxo aqui, bem puxadinho, depois eu dou uma colinha ali. Lembrando que também brinco, é legal dar uma engomada, né? Quer dizer, endurece mais ainda, ou seja, esse daqui não vai soltar, não se preocupe com isso. Vira a peça, faz quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, correntinhas. Dois pontos altos no espacinho, né? Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos na correntinha, e repete duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. viramos. Viramos a peça, uma, duas, três, quatro correntinhas, e aí eu vou fazer no primeiro espacinho, dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas, novamente, dois pontos altos, e aí eu vou pular para o espacinho seguinte, com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. acabei essa carreira, viro, quatro correntinhas, as carreiras nós sempre começamos com quatro correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no primeiro espacinho, duas correntinhas e vamos repetir, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, dois pontos altos no primeiro espacinho, duas correntinhas e vamos repetir, dois pontos altos, dois pontos altos, dois correntinhas e um espacinho seguinte. Aqui nas laterais nós estamos formando aquilo que eu chamo de coluninhas, que são sempre, nesse caso aqui são sempre iguais, são sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no início e no final da carreira. e sempre começamos com quatro correntinhas, três, quatro, e aí fazemos a nossa coluninha, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, três correntinhas, novamente um ponto baixo aqui no meio, três correntinhas e a nossa coluninha de final de carreira, com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Quatro correntinhas, iniciando a carreira, os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, correntinhas, aí nós fazemos três correntinhas e cinco pontos altos aqui no arquinho central. Então, seus lindos, eu fiz os cinco pontos altos no arquinho central e aí eu repeti o final da carreira a carreira que eu fiz no início, três correntinhas e a coluninha de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, virei a carreira e comecei como sempre começam as carreiras nesse brinquinho. Foram quatro correntinhas e dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos na coluninha. E aí nós fazemos três correntinhas, um ponto alto duplo no primeiro ponto alto do lequezinho da carreira anterior e aí nós vamos repetir duas correntinhas e um ponto alto duplo por todos esses pontos aqui. ou seja, nós vamos ter cinco pontos altos duplos separados por duas correntinhas. E aí o final da carreira termina como começamos com três correntinhas aqui e a coluninha de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Meus amores, eu tinha feito cinco pontos altos duplos separados por duas correntinhas cada um, né? E aí seguia com três correntinhas, os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Iniciei a carreira com as quatro correntinhas, né? E a coluninha de novo de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí na sequência são três correntinhas e aí eu vou fazer o seguinte, um ponto alto em cada ponto alto duplo da base e dois nas correntinhas. Então aqui nesse meio eu vou chegar a treze pontos altos nessa carreira do lequinho. Meus amores, fiz, cheguei aos treze pontos aqui no leque, aí fiz três correntinhas, os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Repeti o início de sempre, de quatro correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aí eu vou começar a parte dos arquinhos, né? Pra fazer o abacaxi. Então eu começo com três correntinhas, faço o primeiro ponto baixo nos pontos altos da carreira anterior. E aí eu vou fazer três correntinhas, pular um ponto alto e fazer um ponto baixo no seguinte, no ponto alto seguinte. E com isso, sempre fazendo três correntinhas, pulando um ponto de base e no seguinte fazendo um ponto baixo, eu vou chegar a seis arquinhos desses, pulando um ponto baixo. Terminei a carreira anterior, né? Fazendo os seis arquinhos, saio do abacaxi com três correntinhas e finalizo, né? Com a coluninha de sempre. Aí eu inicio a carreira da segunda carreira de arquinhos também com quatro correntinhas, dois pontos altos, dois correntinhas, dois pontos altos. Aí eu faço quatro correntinhas e chego lá no abacaxi e faço um ponto baixo. E aí eu vou fazer três correntinhas e um ponto baixo nessa carreira por cinco vezes, né? A cada carreira a gente tem menos um arquinho. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. E repete três correntinhas e um ponto baixo. Aí eu faço quatro correntinhas e os dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Na terceira carreira de arquinhos nós vamos repetir as quatro correntinhas e um ponto baixo. Tendo quatro arquinhos no meio, né? Meus amores, então recapitulando o que aconteceu até aqui. A primeira carreira de arquinhos nós tivemos seis arquinhos e três correntinhas, né? No início e no final, antes das colunas. Na segunda carreira foram quatro correntinhas. Na terceira carreira, quatro também. Na quarta carreira foram cinco correntinhas, antes e depois do abacaxi. Na carreira seguinte, idem, cinco correntinhas, antes e depois. Aqui na carreira de um arquinho só, eu fiz seis correntinhas antes e seis correntinhas depois do abacaxi. Lembrando que no abacaxi são sempre três correntinhas e um ponto baixo. Começa com um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. E o início e o final da carreira são sempre iguais. São quatro correntinhas iniciando, fazemos os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E no final, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Isso é recapitulando, né? Essa aqui, perdão, vai ser a última carreira que fecha o abacaxi, né? Então nós fazemos seis correntinhas de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o último ponto baixo no abacaxi. E aí repetimos um, dois, três, quatro, cinco, seis. E acabamos a carreirinha como sempre. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Viramos a peça, quatro correntinhas, dois pontos altos. Na coluninha, duas correntinhas, dois pontos altos, como sempre. Uma correntinha e vamos já pra coluninha do outro lado. Com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora nós vamos chegar na última carreira do nosso brincão. Com quatro correntinhas, dois pontos altos juntos. No primeiro arquinho. E dois pontos altos juntos. No segundo arquinho. E acabou o brinco, seus lindos. Brinquinho de última hora. Eu vou fazer vários pra essa semana aí antes de carnaval e tal. Meio na correria. Tive essa ideia hoje só. Perdão por isso. Hoje é sexta-feira. Dia vinte e alguma coisa, gente. Eu tô meio doida, hein? Vinte e dois. Hoje é dia vinte e dois. Hoje é dia vinte e dois. Então, vamos lá. Dia vinte e dois antes do carnaval. Eu tive a ideia de fazer um monte de brinquinhos pra ser feito em cima da hora. Brinquinhos e coisinhas para carnaval. Então, meus amores, é isso aqui. Esse é o nosso brincão. Eu vou fazer, na verdade, três. Um brincão, um médio de argola e um pequenininho mais delicadinho. Tá bom? Espero que tenham gostado. Aquele esquema de sempre. Se ficou alguma dúvida, me procura. Ok? Nessa semana antes do carnaval eu vou estar por aí. Só vou dar uma somidinha no carnaval. Mas depois eu tô por aí de novo. Ok? Um beijo. Um bom carnaval. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.